Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo E hoje pessoal, como tirar fotos de aglomerado de estrelas Lembrando, vamos ter o aglomerado aberto e o aglomerado globular A gente vai falar de ambos, aqui na imagem um globular No vídeo de hoje vamos falar várias dicas e como eu faço com o meu telescópio de 150mm da Skywatcher Para tirar fotos de aglomerados Eu vou mostrar dois programas, que é o que vocês conhecem, o Fire Capture e o Maximum DL Com esses dois programas eu vou falar várias coisas interessantes Vou falar sobre captura e também de processamento E lá no final do vídeo eu vou mostrar para vocês 6 fotos de aglomerados globulares e abertos Onde eu vou falar algumas dicas Por exemplo, como melhorar o aglomerado Como saber se a sua foto do aglomerado não está tão legal Tudo isso no final do vídeo Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal Clique no sininho para receber as notificações E se você ainda não conhece o meu livro Qual telescópio comprar Eu vou deixar na descrição do vídeo O site da editora e o site da Amazon Onde você pode adquirir esse livro incrível E vamos começar Sempre a gente, quando Essa série de... Qual o nome? Como tirar fotos Eu coloco geralmente o Fire Capture e o Maximum DL Como assim, Vitor? Lembrem, pessoal Para... No caso, a gente está utilizando aglomerados Possivelmente a gente vai precisar utilizar a longa exposição Então a gente precisa, no mínimo De um software que permita que nós podemos Colocar longas exposições O mais, como é que eu sempre falo Se você não quer gastar um centavo com software E quer tirar foto de planeta, lua, DSO O melhor para você é o Fire Capture Fire Capture, com certeza Existem outros, outros softwares semelhantes ao Fire Capture Mas nos que eu usei até hoje O Fire Capture é o mais versátil E o mais é show de bola Mas a gente também tem o Maximum DL A gente vai mostrar algumas imagens O Maximum DL é incrível para aglomerados de estrelas Incrível mesmo Que te dá várias opções Semelhantes ao do Fire Capture Vocês vão ver daqui a pouco Que eu sempre utilizo o ganho no máximo E eu sempre, nesses vídeos, eu repito isso Se você utilizar o ganho no máximo Você vai diminuir a quantidade de exposição necessária Mas você tem que compensar com mais fotos Se você ia tirar 60, você tira 100 Só para compensar No Simoz, no nosso caso é interessante isso Você tem a possibilidade do ajuste de temperatura Esse ajuste de temperatura é incrível Porque diminui muito o ruído Muito ruído mesmo Em outro vídeo eu falei que eu já utilizei esse ajuste de temperatura Na minha câmera que tem em refrigeração E eu deixava sempre entre 15 e 10 graus Celsius Mas tem muita gente que utiliza a menos 30 Eu ficava com medo por causa da condensação Mas parece que não tem tanto esse problema Geralmente não tem esse problema as pessoas O interessante do Maximum DL É que ele tem empilhamento nele próprio No Fire Capture Se você quer, voltando Se você não quer gastar nenhum centavo Tem o Deep Sky Stacker Que é gratuito E lembrando sempre Aqui eu geralmente não coloco Aqui na Às vezes tem aqui Dark Frame É necessário, pessoal Se você faz desse ó Aglomerados Precisa de As fotos de calibração Dark Mais Flat Mais Bias Dark é ruído térmico Flat é mais iluminação E o Bias é ruído intrínseco Ruído intrínseco Você diminui o mínimo de exposição possível Tira 30 fotos O Flat Você coloca uma máscara de Flat Com iluminação igual E tira 30 fotos Para corrigir a vietagem E o Dark É o mesmo tempo de exposição Mas com o telescópio fechado O Bias também está Escove fechado O Dark Você tira a mesma exposição 30 fotos 30 no mínimo de cada um Para ter uma correção Nos defeitos Agora A principal parte do vídeo É essa daqui Porque a outra É semelhante Aos outros vídeos Que a gente fez Dessa série Essa daqui É um aglomerado NGC 2362 Percebam Pessoal Essa daqui A imagem não está Totalmente errada Mas está quase Um pouco errada Não é muito legal Você deixar Seus aglomerados Desse tipo Como assim Vitor Percebam Aqui parece Que tem algum problema De foco Não está totalmente Focalizado Perfeitamente Tem uma exposição Muito elevada Então exagerou Na curva Aqui E ficou um pouco Estranho Não está totalmente Errado Mas está Um pouquinho Errado Essa daqui Geralmente E essa daqui Não é uma das minhas Primeiras fotos De aglomerados Geralmente Vocês podem Começar A tirar fotos De aglomerados Que é uma das coisas Que tem Que até que é Mais simples De se tirar Mas pode ficar Aparecendo Como se fosse Assim ó Aqui ó Percebam Assim As estrelas Parecem Não sei se a gente Pode colocar assim Sem vida Sem vida Ou muito Estranhas Percebam Na meia iluminação Aqui eu falo Que essa aqui Essa imagem Não está tão Errada Mas está um pouquinho Estranha Outra As minhas primeiras Imagens Pessoal Eram muito Ruins Muito ruins Mesmo E como eu não tinha Essa prática De saber Qual é A coisa Está certa Ou está errada Eu continuava Continuava Fazendo Sempre Da mesma Forma Eu não encontrei Nenhuma outra Imagem Mais antiga Para mostrar Para vocês Mas é porque Geralmente Você começa E você não tem Como se fosse Uma base Do que seria A imagem Ideal E você começa A processar De uma forma Errada Então eu aconselho Você Rever a imagem E tentar Processar De novo Eu tenho Aqui no Facebook No Facebook Não No Youtube A série De Photoshop Pode ajudar Muito vocês Porque geralmente Quando a pessoa Começa Com aglomerados Ela começa Às vezes Às vezes Errado A imagem O processamento Não fica Tão legal Por exemplo Aqui eu utilizei O Deep Sky Stacker Às vezes A imagem Que já sai Do Deep Sky Stacker Não é tão legal Nesse caso Aqui eu não tenho Photoshop Então provavelmente Só utilizou O Deep Sky Stacker E às vezes Sai muito estranha A imagem Então cuidado Refaça o processamento Que pode sair Bem melhor Aqui foram 46 fotos De 2 segundos Provavelmente Se eu reprocessasse Sairia muito melhor Outra imagem Essa aqui É o problema É muito o foco A gente percebeu Que essa aqui Tá bem Aqui ó Perceba aqui ó Tá estranho Tá aparecendo Que tá quase Fora do foco Essa aqui Se você dar Um zoom maior Tá um pouco Mais Tá um pouco Mais certa Por exemplo As cores Interessante Mas tá muito Se você perceber Tá mais Fora do foco Um pouquinho mais Do que essa daqui Então tem que também Prestar atenção No foco Por exemplo Uma dica Pra fazer um foco Aponta Pra uma estrela Brilhante A mesma Que você tá Fazendo Alinhamento Do telescópio E depois Que tem uma estrela Mais tênue Do lado Quando a estrela Mais tênue Estiver aparecendo Pode dizer Isso realmente Vai ser o ideal Mas tem Como se fosse Uma máscara Que é uma máscara Basicamente Não é bem assim Mas é Como se fosse Isso aqui ó É uma máscara Que se chama Batcove Se eu não me engano É essa aí Não é Batcove Alguma coisa assim É uma máscara Que você coloca Na frente Do seu telescópio Para fazer A focalização Ajuda demais Essa máscara Eu nunca utilizei Ela Mas muitas pessoas Utilizam E dizem Que melhora Muito o foco Então se você tiver Tendo problema De focos Igual a eu Nessa foto Essa que é NGC 2360 Utilize a máscara De batcove Se você tem Um telescópio É uma impressora 3D Você pode imprimir Essas máscaras Essa daqui É uma que exagerei Na exposição Está muito estourado Percebam As maiores estrelas Estourou demais Aqui é NGC 3293 Estourou muita coisa E não ficou legal Você está Você Ideal E ficar E ficar E ficar Razoável Em tudo Não tão Estourado Assim Aqui foram 30 fotos De 4 segundos Esse aqui já É um aglomerado Globular Até que está Certo Esse daqui Mas o processamento Precisa melhorar Um pouco Na época 2015 Foram 32 fotos De 15 segundos Até que Ficou legal A gente olhando Assim Mas precisa Melhorar Um pouco Também Essa daqui É uma das Mais Acertadas Que eu já tirei Com Essa câmera Colorida Com a câmera Colorida É o Skywatcher Está Discore De 150 Milímetros E a câmera Expans 720 Color Ficou Muito Boa Muito Boa Mesmo Se você quer Uma referência Sobre Aglomerados Essa imagem Que é Muito Interessante Perceba Que é Utilizei Uma Sem ser O Binding 2x2 Aqui Utilizei O De Bire Que é Colorido Então A imagem Ficou Show De Bola Isso Também Tudo Em 2015 Foram 66 Fotos De 10 Segundos De Exposição Por isso Que eu digo Pessoal Basicamente Todas Essas Imagens Foram Do Mesmo Período Você Precisa Fazer Treinar Treinar Sem parar Até Ter Um E Utilizar Por exemplo Pesquisa Antes Omega Centauri Ou Assim Omega Centauri Com Telescópio De Não sei Quantos Milímetros Ou Prefiro Emeto Se Utilizar Inglês Omega Centauri Through 150 Millimeter Telescope Você Pesquisa Inglês E Você Vai Ver Como É Mais Ou Menos A Imagem Para Você Poder Ajustar Seu Processamento Ou Até Sua Captura Mesmo Que pode Ser Problema Na Captura Você Usar Alguma Configuração Que Então Que Então Para Tirar Foto Isso Tudo Contra Escópio Altas Imutal Viu Pessoal Então Dá Para Tirar Foto De Aglomerado Com Telescópio Altas Imutal Lembrando Essa Foto For Dez Segundos De Exposição Aí Vocês Me Perguntam Aqui A Mesma Foto A Mesma Aqui Na Imagem Não Tá Parecendo Muito Legal Mas É Semelhante A Essa Daqui Porque Aqui Eu Diminui Tirei Foto Do Da Minha Miniatura E Não Ficou Muito Legal Mas Aqui É Um Mosaico De Omega Centauri Mas Percebam Como Como Ficou Melhor A Versão Colorida Do Que A Versão Mosaico Show De Bola Essa Aqui Foram Mais De 36 De 4 Segundos Esse Aqui Foram 66 De 10 Segundos Então É A Mesma Coisa Que Eu Falei Destante Treine Muito Deixa eu ver A data Se eu não Engano É a Mesma Data Deixa eu Ver Aqui 19 De Abril Tudo 21 De Abril 10 De Fevereiro Então Então E 2 De De Janeiro Percebam A evolução 2 De Janeiro De 2015 10 De Fevereiro 21 De Abril 19 De Abril 19 De Abril É uma evolução Que a gente vai Aos poucos Vai melhorando O nosso Processamento Tudo É processamento Pessoal Não adianta Você ter O melhor Tela Tela Escópio Melhor Câmera Melhor Sensor E Tirar Fotos Incríveis Mas Na hora Do Processamento Você Não Sabe Colocar As Coisas Na Mesma Posição Então Por isso Que eu Indico Para Vocês Aqui No Canal Mundo Astronômico Tem O curso De Processamento No Photoshop O curso Completo Show De Bola Tem O curso Em Português E Se Você Quer Assistir Mais Ainda Tem O curso Inglês Também Aqui Do Canal Mundo Astronômico Você Pode Assistir Os Dois Ou Se O Inglês For Um Problema Você Assiste O Português Que Show De Bola Também Então Já Deixe Se Gostei Se Inscreva No Canal Clique No Sininho Para Receber As Notificações Se Você Ainda Não Conhece O Meu Livro Qual Telescope Comprar Eu Vou Deixar Na Descrição Do Vídeo O Site Da Editora E O Site Da Amazon